O Sistema de Arquivo Central da Uneb, CIARC, com apoio da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e da Unidade de Desenvolvimento Organizacional, promoveram o curso Gestão Documental, voltado para os servidores técnico-administrativos dos 29 departamentos da Universidade. O evento aconteceu entre os dias 12 e 13 de julho, no Auditório do Hotel Vila Mar, no bairro de Amaralina, em Salvador. Os participantes do curso estiveram atentos à palestra da professora Nívia Salles, que tratou da importância dos arquivos, temporalidade documental, entre outros temas. Documentos de arquivo são todos aqueles que são produzidos diariamente. Os documentos têm dois valores, primário e secundário. O maior anseio dos setores de cada instituição é o prazo de guarda dos documentos. O que fazer com os coitados dos documentos? É um anseio de todos eles que estão aqui. Cada um setor desse, de cada interior desse, que veio de cada campus. E a preocupação é essa. O que é que eu faço com os documentos? Tem um prazo de guarda? Não existe lei para isso. Então, cada instituição tem que fazer sua avaliação de documentos e elaborar uma tabela de temporalidade de documentos, que é o plano de destinação final dos documentos. Aí sim você vai determinar os prazos de guarda de cada documento. Jackson Leal, coordenador-geral do CIARC, falou sobre o propósito do curso. Esse curso foi pensado no sentido de capacitar os servidores da Uneb no que se refere à gestão documental. A gestão documental é um conjunto de políticas, procedimentos e práticas que visam a eficiência no que se refere à administração dos documentos. Então, a gente está treinando profissionais para que, em cada uma de suas bases, eles atuem como multiplicadores desses conceitos. Para que a gente possa ter uma memória institucional realmente preservada através de toda a documentação da Uneb. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Uneb, PGDP, já qualificou, somente neste ano de 2012, mais de 400 técnicos administrativos e pretende qualificar cerca de mil servidores até o final do ano. É um compromisso da administração de professor Valentim, enquanto reitor da universidade, de capacitar, nesse período de sua administração, o maior número de servidores possíveis, pensando principalmente no desenvolvimento da carreira de todos os servidores, em que ele possa aproveitar o conhecimento na melhoria do seu trabalho, mas também que possa se sentir valorizado, capacitado e aproveitando tudo isso para o seu crescimento na carreira. A bibliotecária e documentalista Nancy Montero, que também integra a equipe do Arquivo Central na gestão de projetos e documentos, mencionou a importância do curso para a gestão documental. O que a gente está trabalhando agora é justamente nessa gestão documental, que vai organizar todo esse desenvolvimento, porque no desenvolvimento também gera milhões de documentos. Técnicos administrativos da universidade aprovaram a atividade e falaram sobre as contribuições do curso para o seu desenvolvimento profissional. Vai ajudar muito na organização do arquivo, no nosso dia a dia, no trabalho, também como atualização e também ajudar os colegas que não estão aqui, para que eles também possam estar atuando de uma maneira mais efetiva nos seus setores. Toda a sistematização, procedimentos que eu absorvi aqui, que estou absorvendo, quando chegar no meu setor, tanto no meu setor quanto na instituição, vou passar para os demais colegas, entendeu? E vou tentar implementar esses novos procedimentos, uma forma sistemática de arquivamento. Em paralelo à organização física dos arquivos, a Uneb estuda procedimentos de modernização com a digitalização dos acervos e tramitação virtual de processos. Tudo isso através do sistema de rastreamento de informações, a ser implantado em 2013. A próxima capacitação, promovida pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, acontecerá em agosto deste ano, com o tema Licitações, desta vez em parceria com a Pró-Reitoria de Administração, PROAD. Legenda Adriana Zanotto